A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos principais eventos do calendário cultural brasileiro, chega à sua 37ª edição, com a exibição de cerca de 350 filmes de diferentes partes do mundo. Os títulos serão exibidos em 28 espaços, entre salas de cinema, espaços culturais e museus. O evento deste ano traz retrospectivas de diretores como o americano Stanley Kubrick e o brasileiro Eduardo Coutinho. O crítico de cinema Sérgio Rizzo comenta os destaques desta edição. Nesta 37ª edição, a programação tem menos pré-estreias mais badaladas do que em outros anos. Muito provavelmente o grande destaque desta edição da Mostra é a homenagem ao Stanley Kubrick, o diretor norte-americano que, no período final da carreira e da vida, morou na Inglaterra. Muita gente viu, pelo que eu percebo, 2001, Montessori no Espaço, Laranja Mecânica, Barry Lyndon, que são filmes eminentemente de cinema para serem vistos na tela grande. Muita gente, no entanto, viu um DVD, viu, na tela da televisão. Mesmo numa tela de 40, 50 polegadas, mas ainda assim, muito fora do ambiente para o qual esses filmes foram feitos. Rever esses clássicos do Kubrick no cinema, me parece, é uma experiência muito legal. Há uma retrospectiva em homenagem ao Eduardo Coutinho, muito conhecido hoje como um documentarista, mas que já fez ficção. Então, essa retrospectiva é uma grande oportunidade de conhecer esse Coutinho pré-documentário. Eu destacaria também um projeto que levou diversos cineastas europeus a Portugal, no ano passado, para realizar filmes ambientados em Guimarães, que era a capital europeia da cultura naquela ocasião. Então, desse projeto coletivo, saíram curtas-metragens dirigidos por diretores como Jean-Luc Godard e o Peter Greenaway. Sendo que os filmes do Godard e o do Peter Greenaway, eles foram feitos em 3D. O título é exatamente esse, 3x3D. São diretores de primeira grandeza, fazendo uma experiência de caráter autoral, com uma tecnologia que costuma ser associada ao filme industrial. Um outro recorte que me parece interessante é o dos filmes orientais, chineses, japoneses, coreanos, que raramente chegam ao circuito exibidor. A mostra é uma raríssima oportunidade, portanto, de você conhecê-los. A mostra é uma raríssima oportunidade, portanto, de você conhecê-los.